Era o meu viver Todos afastavam você de mim Estava eu, eu só Era o meu viver Viver, viver Todos afastavam você de mim Estava eu, eu só E nos amigos Não encontrei razão E nesta vida Só existe escuridão Então bateu em mim Uma vontade de tirar Quando é viver Viver Estava eu, eu só É o meu viver 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 Todos afastavam você de mim Estava eu, eu só E na procura De uma razão para viver Eu encontrei Uma amizade especial Que motivou a minha vida Fazendo esquecer O que ficou pra trás E na procura Mas E aqui A frente Jesus E agora é só Jesus E agora é só Jesus